E o programa por aí acompanhando mais uma edição do Meta em Dança, um evento muito importante do Colégio Meta em Dayatuba. E a gente vai acompanhar aqui no CAE. O tema esse ano é Sabores da Vida. Vem com a gente então. Professora Verônica do terceiro ano A, o que você ensaiou com essas crianças lindas aí? Então, nós ensaiamos a música Não É Proibido, da Marisa Monte, onde eles representam no palco toda a encenação de todas as partes da música. E que fala de doces, falam da alegria deles de poder dançar, brincar e é isso. Vamos conferir então. Esse é o Meta em Dança 2015 aqui no Puraí. E a gente está aqui no Meta em Dança, no CAE em Dayatuba. Estou aqui com a Júlia Toledo. A Júlia Toledo é atriz, é cantora e dança também, profissionalmente inclusive. Se apresentou já aqui nesse palco. E aí você veio assistir o Meta em Dança. Queria a sua opinião sobre o evento. Então, eu nunca vim, mas hoje eu vim prestigiar. Gostei muito das crianças dançando. Elas arrebentaram no palco. Queria dar os parabéns. E eu vim aqui hoje com o Edu para prestigiar isso. E está muito legal. Parabéns para quem dançou e para quem vai dançar também. Eles arrasaram. Obrigado, Júlia. Júlia, onde a gente pode encontrar você, ver você, seus próximos passos aí? Que você faz um monte de coisa que eu sei. Sim, vários projetos agora que eu estou fazendo, novelas, comerciais, a minha música também. E todas as pessoas podem acompanhar no meu Facebook, que é Júlia Toledo. E eles podem acompanhar toda a minha trajetória desde antes até agora, que está super legal. E a Fabiola está aqui com a gente. Mais um ano de Meta em Dança. Eu queria que você fizesse um balanço desse evento, comparasse com o do ano passado. Um sucesso, um sucesso. A exemplo do ano passado, as duas sessões foram lotadas. Os convites se encerraram há três dias do evento. Infelizmente, a gente tem a lotação certa para o CIEM, então algumas pessoas acabam ficando de fora. Mas um sucesso. Tudo ótimo. As apresentações estão lindas. As crianças estão lindas, que são as nossas estrelas. Tudo ótimo. E a gente percebe que o evento vem ganhando cada vez mais adesão da comunidade. Isso que é importante, né? Sim. Cada ano que passa, a comunidade vem procurando mais colégios para assistir o evento. Claro que primeiro a gente faz a troca, desculpa, dos ingressos para os nossos pais. E depois a gente abre para a comunidade. E infelizmente a gente não consegue atender a todo mundo. Mas estamos aí, com duas sessões lotadas, graças a Deus. Estou aqui com a professora Alessandra, professora de inglês. Oi, professora, como você está? Eu estou bem, e você? Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Ok, mas vamos em português por enquanto, né? Ok. Bom, é o seguinte, eu queria saber da professora Alessandra, porque ela tem dois papéis. Além de professora, você também é mãe. Então você tem um papel duplo aqui nesse evento. Eu queria que você contasse como você se sente, qual a sua participação no Meta em Dança. Ah, é muito interessante, porque meu filho está no segundo ano. E ele fala todo o evento que acontece, o ensaio que ele faz, a roupa. E ele dança lindamente, né? Então eu danço com ele e embaixo, só volto a subir o palco para dançar. É bacana que aí você sai dessa coisa de professora e vira mãe mesmo. Vira mãe mesmo. Ah, meu filho é lindo, meu filho dança bem. Exatamente. Tira a camiseta do apoio, eu estou ali como mãe. É bem gostoso. E eu estou dos dois lados, né? Do lado de trás acompanhando os alunos, incentivando também, porque a gente faz um projeto no ano, né? Dos sabores e tudo, a gente faz provas, fala sobre o assunto e aí tem a dança no final, né? Professor Luiz Carlos, mais um Meta em Dança de sucesso. Duas sessões lotadas, ainda ficou gente de fora com certeza, né professor? Graças a Deus, uma noite maravilhosa. É um sonho de muitas pessoas, né? Hoje nós tivemos quase duas mil pessoas passando aqui no CIE, hein? Graças a Deus, assim, os pais colaboraram, porque para que acontecesse uma noite como essa, nós temos, assim, a colaboração dos pais, que nos ajuda a confeccionar os figurinos. E hoje o CIE recebeu uma plateia maravilhosa aqui por conta de tudo isso. Parabéns, professor. Parabéns mesmo, viu? Porque esse é o segundo que a gente acompanha, a gente de perto, assim. Realmente é muito gostoso de assistir, né? É muito legal ver o empenho de todo mundo, o nervosismo ali nos bastidores, que a gente gosta de ficar ali. E realmente, poxa, totalmente parabéns. É, eu gostaria, assim, de agradecer aos pais, agradecer a toda a comunidade e dizer que estamos de portas abertas. Esse ano nós, assim, estamos com matrículas abertas já e os pais estão procurando. Essa semana nós tivemos uma grande procura de matrículas, já estamos recebendo matrículas novas. E muito feliz com tudo isso, porque as coisas acontecem quando a gente trabalha, né? É isso mesmo. Professor Luiz Carlos e a gente se vê por aí. A Marli estava me contando aqui que a Marli já está há três anos, mais ou menos, envolvida com o colégio, mas começou como mãe de aluno. Como mãe. Há três anos eu vim para Indaiatuba, né? E foi quando eles iniciaram no colégio. Conheci o colégio, eles começaram. E esse ano consegui, graças a Deus, fazer parte dessa equipe maravilhosa. Já era feliz como mãe, agora como funcionária, só completa alegria, né? Que bacana. E hoje a Bia dançou aqui com a gente? A Bia dançou, o Tiago e o Felipe também fazem parte. Mas tem três filhos no colégio? Três filhos. A Bia no quarto ano, o Tiago no oitavo e o Felipe no sétimo. A Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela não é a sua professora, né? Não. Ela é da unidade 2 e eu sou da unidade 1. Ela é professora do quarto e do quinto ano, de manhã e de tarde. E eu sou do quarto ano A, de manhã, da unidade 1. Tá vendo? É bom que a gente tem todas as informações que a gente precisava e não deu tempo de perguntar. Obrigado pela participação. Parabéns. E aí a gente continua por aí. Encontrei aqui pais de alunos saindo, super felizes que viram o filho dançar, o Rogério e a Elaine, né? E aí, vocês são pais de alunos de qual unidade? Unidade 1. E o que eles dançaram? Dançaram de índio. E vocês gostaram muito. Ai, maravilhoso. Bacana. É a primeira vez que seu filho participa do Meta em Dança? A primeira vez. O que vocês acharam do evento? Ah, é muito lindo. Emocionante. Bacana, então. É, a gente se sentiu bastante feliz. Chegamos aqui ao final de mais um Meta em Dança. Carol, aqui, depois de tanto trabalhar, você teve esse resultado que foi formidável, não é isso? Com certeza. Essa noite não poderia ter sido melhor. Foi sensacional. Verdade. O tema esse ano da escola, né, em todas as atividades que a gente vem acompanhando, foi o tema sabores. Eu queria saber como vocês encaixaram esse tema aí no Meta em Dança. Nós tentamos linkar a parte da culinária, né, trazendo a parte de temperos, de sabores, a parte da culinária. E também trazer o que mais tempera a nossa vida, que são todos os sentimentos. É isso aí. Parabéns, então, por mais um Meta em Dança e a gente continuar por aí, não é mesmo, Carol? Com certeza, por aí. Por aí. Música 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 Música